Então vamos começar com o canal, calma. Rap! Fala galera do canal Riff, estamos aqui hoje com mais um Indica do Riff. Isso. Esse é o Gustavo Chagas. Eu. Esse é o Herbert Santana. Ele. Paula Puga. Ela. Matheus Tchango. Ele. Como vão vocês? Eu vou bem, eu vou bemzão. Fico feliz por você, Gustavo. Ah, que bom, cara. Hoje eu vim de trem. Então hoje a gente vai falar aqui, você já assistiu, já tiveram outros dois programas de seguidores, o que a gente faz? Indica a banda nova. Então se você tiver alguma banda nova, algum artista novo de rap, que é o que a gente vai falar hoje aqui, rap nacional, bota aqui nos comentários. E quem vai começar agora vai ser? Herbert Santana? É nóis. Herbert Santana vai começar então? Anota. Anota. É, a minha indicação de hoje, cara, é o rapper inglês, que é de São Bernardo do Campo, né, do selo, do selo Matreiro, que é da região também, que tem o propósito de lançar, né, os rappers da região mesmo, né. E eu conheci ele em 2013, no lançamento, acho que dele, é, o Split com o Sintese, que é Buracos ao Chão, que foi um período que o Sintese parou, voltou, né, porque era uma dupla, depois voltou só o Neto, e aí, nessa lacuna eles lançaram em 2013 Buracos ao Chão, que, cara, foi foda pra mim, eu furei esse disco, fiz um buraco. E, cara, aí eu achei... Qual a analogia dos tempos atuais? Gastei meus dados, todos os meus dados. Estourei os beats. Estourei os beats. Estourei os beats. Furei, é muito antigo, né, furei o LP, furei os games. Não, mas eu lembro que, tipo, o CD realmente acontecia, assim, o bagulho começava a ficar gasto, assim, é. Não, não, eu lembro que era aquele metalzinho que vinha debaixo do CD, que era o que refletia pro leitor, né, às vezes, tipo, gastava tanto a parada que começava a sair a cobertura de metal, assim, eu acho que... Pois é, cara, que breguiça que eu falei, mas tudo bem. Isso é pra mostrar que a gente não é novo, não é novo aqui, tamo, 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 tamo todo mundo velho. Pois é. O Paulo ainda não, né, a única que não, mas tu também não. Eu também não. O que que é isso? Mas tu não chegou lá. Ainda não. Tu não chegou lá. Só a gente é velho. Dá a ver, Maria. E ele entendeu, né, mas acho que ele... É, mas ele é um velho de espírito, então é um cara... É, exatamente, eu sou... Desde os 13 ele é velho. Desde os 13 eu sou... Fumo cachimbo... Desde os 14. É, e reclamo da bola do vizinho que caiu no cantal. Da caída, da pipa, né? Exatamente. E da lombar. E da lombar. E aí é isso, cara, e aí eu fiquei apaixonado, assim, e depois ele lançou em 2015 um disco dele, que é o Nova Era, que aí eu acho que foi que eu virei fã mesmo do cara, do flow e principalmente das ideias dele, né? Que eu acho que desde o início ele aborda uns temas, eu acho que não só ele, eu acho que só a galera da Matreiro lá, eles têm uma preocupação muito nessa informação, nas ideias, assim, de comunidade, sabe? Que não importa se tu tá dormindo numa cama de ouro, enriquecendo, sendo que teu brother tá passando fome do lado, né? Que isso vai voltar pra você em algum momento ali, né? Então eu acho que tem muito a ver com o cristianismo, eles têm uma pegada espiritual também, assim, de você tá preocupado com o que tá ao teu redor, né? Não é só falar que você tá cheio de dinheiro, comendo molha pra caralho, carro, não sei Eu tô sentindo essa comunhão maior no rap, são um dos mais novos, o FBC tem muito isso, ele fala muito de comunhão, ele tem uma música que especificamente fala que vai dar pros brother, eu quero ver, eu tenho um plano que vai ficar todo mundo rico e vai dar emprego pros brother, é, literalmente ele fala isso na música, e é muito bom, é engraçado isso. É porque eu acho que é um tema também que tá saturado, né, cara? Você vê o treco muito com essa linguagem de grana e poder e tudo mais, só que, cara, na realidade não é isso, né, então eu acho que tem essa linha deles, assim, eu acho que é uma linha muito foda, assim, que eu admiro muito, ele tem um punch cantando, né, uma agressividade, assim, mas ao mesmo tempo eu acho que é fraternal, assim, é uma coisa que acolhe, né, por isso, né, por ser talvez um tema que abraça mais as pessoas e, enfim, ter essa preocupação com o outro, né. E agora no fim do ano ele lançou Equilibrista, que eu tô processando ainda, tem pouco menos de um mês, assim, que eu tô escutando e, cara, é um disco que manteve o nível, só que eu acho que o Nova Era é um disco mais lo-fi, assim, com os beats, mais caseiro, que eu gosto pra caralho também, isso não é uma crítica, só uma, enfim, estética mesmo e agora tá uma coisa mais produzida, com novas influências, um pouco mais moderno, tem um pouco de trap, aquela sonoridade, os timbres e tal, mas eu acho que a qualidade das letras... Se manteve. Manteve, cara, tá excelente, assim, é uma pena que ele não tá no... no hype, né, cara, eu acho que ele é uma qualidade incrível, assim, e tomara que nesse 2019 saia virado aí de uma... de uma guinada. A impressão que eu tenho é que 2017 foi um ano de consolidação de todo mundo, muita gente surgiu ali no... em 2016 e tal, 2017 foi o ano que estourou tanto a... pra mim o quarteto maior, o quarteto maior do rap novo, assim, que é o Baco, o Jonga, o... O BK? O BK e o Rincon. São, tipo, os quatro grandes, assim, do rap, que, tipo, fez todo mundo, até que eu não escutava rap, tipo, eu passar a escutar rap. Sim. É, eles trouxeram o pop, o rap pro meio pop, assim, pro meio mainstream, né? Isso, é, não que eles fizeram um pop no rap, era só, tipo, uma coisa mais... Sim, 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 é, só, tipo, levaram pra um nível que, enfim, tava acontecendo... É uma coisa que tava acontecendo um pouco na gringa, alguns anos atrás, né, enfim... E eu acho que o fator também do rap fala muito do social e tal, e justamente nesse momento tá fazendo crescer ainda mais. Sim. Por exemplo, a DL tá fazendo já uma série de vídeos que vão lançar por esse ano, falando muito sobre social, mostrando os problemas de viver na pobreza, viver nas comunidades, viver, sim. É, o próprio Favela Vive é, que é da DL também, né, é um... tá num contexto social, num contexto histórico muito importante, assim, é, tipo... É, então eu acho que é, tipo, 2019 é o ano que a maioria desses vão estar, tipo, a outra, a outra parte. Pô, eu torço muito, cara, gosto muito do trabalho dele. Show. Qual música você vai indicar? Ah, eu vou indicar uma do Nova Era, que é o 2012. Fala sobre superação, ele começa a música falando sobre... É, tem anos que a gente demora... quer dizer, tem anos que a gente demora muito pra processar, né, então é... combina um pouco o meu 2018 também, eu acho que a música é foda, assim. E na relação só fode, nobre, 2012, dropa. Hite rap deteriora a hora, não conte o tempo, porque o mesmo nunca volta. O Herbert falou do trap e tal, e eu vou chegar no trap, foi mal, galera. Mas eu acho que... Precisa pra chegar, né? O trap é uma parada que tá crescendo pra cacete, assim, que tá se ressignificando, eu acho que tá deixando um pouco para trás, assim, a parada do drogas, sexo, dinheiro e bling, assim, e tá... fala. Não, tipo, eu ia corroborar o que você está falando, saturou um pouco, mas tá se reinventando e tá se reinventando, exato, exato, exato. E, pô, nessa onda veio o Sound Food Gang, que eu conheci através do Neil, na verdade, que pra mim fez um dos melhores discos de 2017, assim, o Regina. Let's go. E, pô, eu vou ler o nome da galera aqui, hã? Regina, let's go, não? Cara, para de ser roqueiro. Desculpa. Eu vou ler o nome da galera aqui, porque a gente, a Vera, enfim, tem o Neil, o Ian Buda, que é outro nome do trap que tá crescendo, a Vera. Bem bom também. Mano Will, China, Mokado Beats, Will Diamond e DJ Buck. Eles são de Jundiaí e eles funcionam meio como um coletivo, meio como um selo. Toda essa galera lança pelo Sound Food Gang, mas eles também gravam discos como Sound Food Gang, assim, como um coletivo. E, cara, eu acho que eles estão participando muito e, tipo, dessa reinvenção do trap, dessa parada de, tipo, trazer algumas coisas. É óbvio que tem ali uma referência a Lean, uma referência a anime, que todo trap brasileiro tem e tal, mas eu acho que eles estão se reinventando muito nesse sentido de, tipo, trazer coisas sociais e trazer... E se reinventar sonoramente também, assim. Eu acho que, tipo, o som deles é muito diferente. Tem uma música, acho que é uma das mais recentes deles, que é Camisa de Anime. Cara, é mó doideira, assim, eu não entendi essa música direito ainda, porque ela tem um autotune polietonal. É isso, é isso. Tem uma voz ali que ela tá em um tom diferente do resto da música, assim, não sei o que? É tipo, a linha melódica da voz tá escrita em um tom diferente do tom da música, assim. E aí dá um bagulho muito doido, sei lá, quem faz muito essas paradas de escrever linha melódica de voz em outro tom do que da música é Deftones, tá ligado? Tipo, eu não vou conseguir explicar muito bem, mas é isso, tá ligado? Os malucos tão falando umas paradas doidas, fazendo umas paradas doidas, assim. Tipo, a música tá em dó e eu vou escrever essa melodia vocal em sol, foda-se, tá ligado? É isso. Falando em parada doida, tu viu a letra, a música do Hatch, que é 100% ao contrário? Não, mas foda. É, o nome da música é Gonê, né, nego, ao contrário. Porque, não sei se isso tem em outro lugar do Brasil, aqui no Rio, especificamente ali, Glória e Catete, é a língua do TTK. Sim. Que eles falam tudo ao contrário. Ah, vou... As sílabas são trocadas em lugar. Pô, vou na casa, vou... Sacado Torvi, Mafu e Acumã. É. Vou na casa do Vito e fuma maconha. Eu não falo TTK. Eu não falo, é, porra. Porra. Sacado e acalé, parceiro. Aí, você entendeu? Aí, tipo, essa língua do TTK, ele fala tudo ao contrário. Tem uma música inteira do Hatch, ao contrário. É Gonê. Muito boa essa música, cara. E essas coisas doidas que o rap tá fazendo. É, o rap eu acho que é um terreno de criatividade muito fértil, assim. É esse tipo de coisa que tá surgindo, sabe? Intencional ou não, essa parada politonal que eu falei, não importa, tá ligado? Eles tão fazendo e tão botando pra jogo. Então, eu acho que isso é maneiro pra cacete. É, o funk tá experimentando bastante. Os caras tão inquietos. É, o funk tá bizarro também. Tão inquietos, assim. O chutando balde, enfim. Gosto. E aí, a música que eu vou recomendar pra vocês ouvirem primeiro é Capital's Tees, com dois EZ. Show. Depois do trap poligonal do Soundflow, estou aqui para indicar, meu amigo, carioca, rap carioca, na sua, no mais, na maior pura nata, ali. O creme dela creme, o puro suco do rap carioca, que é o menino do Lennon. O menino do Lennon é foda. Menino Lennon. Lennon. Maravilhoso. Quase o menino do Lennon. 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 É, foda-se. Eu não soube completar, porque eu esqueci o que vem depois na música original. Mas, enfim. L7, foda, tá aí já chamando a atenção de muita gente. Desde ali no final de 2016 e 2017, ele lançou. Algumas músicas muito fodas pela banca e tudo mais. Ele chamou a minha atenção quando ele participou do Coreto. Coreto, para quem não sabe, para quem acompanha pouco rap, tem sempre esses coletivos. ADL, Poesia Acústica, Pai Neco, não sei o que. E ano passado teve o Coreto. Se eu não engano, é o Cypher da Tudo Bom, Tudo Bom Records, que também é do Felipe Hatch. E eles lançaram o Coreto. Tiveram quatro Coretos, A, B, C e D. E ele está presente para o C, no Coreto, o Barra C. Que é ele, o Negs, o Americano, o Pan Michelin, a Lola Salles e o MC TH no Coreto. E tinha um Lennon ali que, cara, quando eu ouvi, eu já achei a música foda. Mas na hora do Lennon, meu Deus do céu, flow absurdo. Carioca pra caralho, eu gosto disso. O cara botando ali, falando, meu irmão, oi, Mar. Porra, sabe, as coisas carioca com referência daqui. Porra, baile do jaca, os caralhos, não sei o que. E, cara, ele já prometia muito. E tanto que ele se juntou depois disso tudo. Ele foi para a Papatunes, que é do Papatinho. Que é, para mim, o melhor beatmaker do Brasil. Ele era da Cone Crew e tal. Agora eu não sei se ainda continua. Não sei nem se Cone Crew existe. Mas, enfim, o Papatunes gêmeo dos beats se juntou com o Lennon. Ele já tinha lançado um single, que é o Javen C, que, inclusive, está no meu top 20 do ano passado. Uma das melhores músicas do ano passado pra mim. E agora, de 18 de janeiro de 2019, ele lançou o Pódio, que é o CD dele. E o CD tá... Aqui, ó. Vou até vir com a mão aqui. CD tá... É Cook Explode que o Luiz citei falando disso aqui. Cook Explode. Eu não entendo isso aqui. Eu nunca entendo isso em nenhuma. É tipo, você beija um cu e ele explode. É maravilhoso. É um beijo grego tão bom. Tão bom. Meu Deus. Ai, papai. Curiosidade. Na Grécia, todo beijo é grego. Uau. Por isso que a gente tem barco. Mas tá bom, irmão. Uou. Mas, enfim... Alguém tinha a cerveja. Enfim. Lennon... Uma ideia da cerveja. O que foi? Tá, claro. Ai, meu Deus. Nem dito. Lennon lançou o pódio. Desde já um dos melhores CDs de rap. Melhores CDs do ano que a gente tem mania de classificar. Rap, pop, não. Os melhores CDs do ano. E vai muito ao encontro do que você falou. Ele tem menos essa ideia de comunidade. Não que não tenha, mas tem. Mas é mais... É uma auto-afirmação positiva. Sim. Sabe o que ele faz? É muito bom. Participações maravilhosas no CD. Tem a participação da Lorena. Também uma das melhores vozes do rap. Do MV Bill. De uma galera muito boa. E tá muito bom. Flow. Vocês ouviram? Chegaram a ouvir? Cara, não escutei ainda, cara. Show. Escutem. Flow muito bom. Carioca na veia. Beats maravilhosas. Beats. Beats maravilhosas. Letras. Cara, letras precisas. Inteligentes. Cara, é tipo... É cada sacada que ele tem que ser... Eu andei lá. Essa foi a minha reação. Vim semana passada ouvindo esse CD pra cá. Primeira vez. A minha reação, tipo, ouvindo as coisas. Eu tava na rua assim. Ele mandava uma voz e eles fizeram fazer assim, ó. Damn! Maluco, eu notei assim, ó. Eu notei assim, ó. Eu notei. E o Gustavo andando na rua realmente faz isso, assim. Eu não sei se vocês já encontraram ele aqui pelo Rio de Janeiro. Mas aí você vê ele andando assim, ele tá de fone de ouvido. Ele faz... Eu reajo muito. No meio da rua e volta assim. Eu reajo muito. Eu reajo muito. Mas eu faço... Eu reajo muito. Eu reajo muito. Eu reajo muito. Eu imagino a reação das pessoas na rua te vendo. Não, eu olho pra elas. Não olho pra elas. Mas eu... Também se eu era... Ah, menina. Parece que o rapaz do pós do fundo ficou maluco. Olha aí. É bem capaz. É bem capaz. É possível. É possível. Mas enfim. Muito bom. Discute Lennon, que é pra mim o nome mais promissor desde já, de 2019. Fiquem agora com Já Venci. Nossa, dificuldade normal. Enxergando o além do natural. Paraíso da beleza e do caos. RJ é o bem e o mal. Paula Pulga, o que você trouxe pra gente hoje? Cara, além da loucura, mais conhecido como a DL, galera que já cria o papel ali. Eu pensei, eu fiquei muito esperando você falar. Além da loucura, eu trouxe tal coisa. Eu pensei que você tivesse trazido a loucura. A loucura? A loucura era só eu, né? Eu pensei, além da loucura, que eu sou doida, eu trouxe a DL. Depois comi tudo isso aqui. A DL, que é conhecido como além da loucura. Não sabia. Não sabia. Mentira. Não sabia. Também não. Também não. Não? Não, mas deixa eu vermelho. Eles são criadores do Favela Cria e tudo mais. Eles têm esse coletivo. Eles têm uma produtora também. Só que eles começaram a lançar material agora. Material novo. Já está com uma série de vídeos para sair. Inclusive, spoiler, tem um clipe lá, Mandeiraça, que eles gravaram no YouTube Space. Vai sair. Não sei se é... A gente? Você fez? Sim, eu participei do vídeo. Por que tu me chamou? Eu gosto dessas coisas aqui. Tu fez também? Não sei o que eu fiquei. Claro que não. Pô, vários diretores de vídeo aqui, mané. Que isso. Ninguém chamado. Eu queria conhecer quem participou. Foram N e Mane, do Além da Loucura. O Índio, o Lorde, essa galera mesmo que gravou. O próprio trigo. Música autoral deles e tal, que já vai sair. E cara, eles têm muita crítica social e tal. E eu acho que os vídeos dele atingem muito a galera do Somente Mais Bola. Então, acho que é bem foda lembrar dessa galera. E fica a minha indicação aí. Então, vocês vão ouvir Atleta do Céculo. Pensamento positivo, é o segredo, é a lei, é o que eu acredito. E o que eu acredito é em nós, e é isso, os moleques trocarem as cargas por livros. Então, isso aí, galera. Indicações de altíssimo. Baixei, voltei. Garbo e elegância. Aqui nesse... Garbo e elegância. Garbo e elegância. Anotou tudo, todos os links. Pompas e circunstâncias. Pompas e circunstâncias, é... Pompompompom. Não, essa aí é outra música. Cara, eu adorei muito. Outro dia, minha namorada estava vendo um stories. Aí surgiu alguém aqui, assim, dessas blogueiras. Ela, ai meu Deus, ícone! Chamando alguém de ícone. Eu adorei! Que isso, você nunca ouviu o Forças Ícone? Não. Que isso? Também não. É o memezinho, assim, tipo, quando alguém tá... É tipo, classe média sofre. Ai, gente, tá muito frio aqui em Paris. Eu não tô aguentando de frio. Forças Ícone. Falou, não tá muito frio em Paris. Eu mandei pra vocês um rap gaúcho? Não. Não, mas eu vi essa porra. Eu não ouvi, mas isso apareceu no meu Twitter, assim. Sério, eu não vi, não. É o rap do Sul, assim. É a maior vergonha, a velha da vida. Não aguento nada. São quatro sulistas, sua, meu país, desse estilo, confederados, sem o menor jeito pra rap, rimando, falando pra parar de mimimi, eu que sou foda porque eu aguento frio. Eu sou foda porque eu aguento frio. Só tá piorando. Vocês são ridículos. Valeu aí, ô viking de Osasco. É, valeu. Valeu, Ragnar de Gramado. Ragnar de Silvão. Vocês são ridículos. Não vai ter link nenhum. Mas se você tiver curiosidade, procura. Bota rap gaúcho que deve ter. Vocês são uma vergonha. Vocês têm que morrer. Tá? E é com essa mensagem positiva. E é com essa mensagem positiva que eu deixo. Lá em cima, né? É, lá em cima aqui, ó. Lá em cima, apontando pro criador. Pegue os links dessas músicas. Deixe aqui nos comentários. Recomendações de rap também, que é que vocês estão escutando. Não precisa ser novo. Não precisa ser novo. Ah, tem um cara aqui velho, de 1970, que você não conhece. Manda aqui nos comentários. Isso aí. Escute, indique, assine, siga a gente e... Tchau.